E o Rio Mearen já começa a deixar os seus primeiros desabrigados. E estamos aqui no Balneário Caemo, onde a água já invadiu todos os estabelecimentos e a tendência é continuar subindo. O nosso plano de contingência já está sendo botado em prática, né? Desde as seis da manhã, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Assistência Social já estão a postos, né? Aqui é o primeiro ponto de alagamento da cidade, então nós já estamos fazendo o transporte, tirando todo o material dos barraqueiros que são daqui do Balneário da Caemo. E logo após o segundo ponto que começa a alagar é o bairro Matadouro, né? E daqui nós já vamos para lá. A Secretaria de Assistência já está nesse momento fazendo todo o mapeamento dessas primeiras famílias e encaminhando já para o abrigo. Vanessa, como que está a parceria com as demais prefeituras para ajudar o município de Pedreiras com as cheias do Mearen? Sim. O governo do estado já entrou em contato com a gente para saber como é que está nesse início de enchente a nossa cidade. A Defesa Civil Nacional também já entrou em contato com o nosso secretário da Defesa Civil Municipal. E de já quero aqui agradecer a prefeita de Irse, de Lima Campos, e ao prefeito Júnior Xavier de Bernardo do Mearen, que já estão dando o seu apoio nesse momento tão triste que a nossa cidade está passando. Doutor Valbio, o senhor na posição de médico, como que irá funcionar a sua assistência para o município de Pedreiras nas cheias? Olha, nós estamos acompanhando aqui essa calamidade, né? Que é a cheia do Mearen, que realmente maltrata muitas pessoas, muitas famílias. A prefeita Vanessa Maia, como ela falou, já está dando as devidas providências. E nós aqui estamos para dar total apoio, Vanessa, nessa situação. Eu, como médico, a gente sabe que vai precisar de assistência médica às comunidades, às famílias que vão ser afetadas por esse problema. E nós estamos aqui de prontidão, no momento exato nós estamos juntos para poder realmente dar atenção a essas pessoas aqui ao lado da nossa prefeita Vanessa Maia. Bom dia, inicialmente estamos conversando aqui na barraca, nas barracas, conversando com cada proprietário, conscientizando a importância de já estar saindo de suas barracas para não perderem seus móveis, seus eletrodomésticos, não tem nenhum dano tanto material como pessoal. Onde todos nos receberam muito bem, já estão cientes, que todos já estão arrumando suas coisas para sair. Então a assistência social, em primeiro momento, é fazer esse trabalho de conscientização, onde todos já aceitaram, já estão arrumando suas coisas. E todos, aqui nós estamos em torno de nove barracas, todos que a gente já conversou, já vão sair e tem um local para ficar. Já tem uma casa de um parente, ou ele já tem outra casa própria, onde eles estarão sendo deslocados com os carros do município, para estarem fazendo suas mudanças. A partir de que hora vocês estão aqui? Como está sendo feito este cadastro? Nós estamos a partir aqui, eu acho que de sete e meia da manhã, nós já estávamos aqui, já conversando, né? Juntamente está a Secretaria de Assistência, junto com assistentes sociais, conversando com as famílias. E desde muito cedo, né? A gente está aqui e vamos ficar aqui até todos estiverem nos seus devidos lugares. Estou aqui para dar todo o apoio, né? O meu conhecimento, as amizades que a gente tem, para dar esse apoio aqui a toda a equipe da Prefeitura, que se faz presente aqui desde as primeiras horas. O secretário de Defesa Civil, nosso, o Raí, ele foi contactado desde madrugada e hoje, muito cedo, já estavam aqui. Hoje os carros da Prefeitura de Pedreiras, por ordem da prefeita, já estão aqui fazendo esse trabalho. Já tem o cadastramento de vários carros que, mediante o aumento do rio, vai ser colocado para estar todos de prontidão para estar tirando as pessoas das áreas alagadas. O secretário de Infraestrutura aqui presente, secretário de Assistência Social, secretário de Transporte aqui. Então, isso mostra que a prefeita está com toda a sua equipe, dando todo o total apoio aqui às pessoas que já começaram a ser alagadas. Isso é uma realidade de Pedreiras, de Trisdela do Vale, né? Eu, como gestor de Trisdela do Vale, oito anos de vice-prefeito, oito anos de prefeito, enfrentei grandes enchentes. E a prefeita, com certeza, está com a sua equipe aqui, e ela também estará preparada para dar total apoio a essas famílias que, porventura, seja um enchente grande, venham sair muitos desabrigados, para dar total apoio a essas famílias, nas horas mais difíceis que é agora na enchente. Ela fez a visita em Brasília ao secretário nacional, Pedro Maranhão, onde, ontem mesmo, ela já entrou em contato com o Pedro Maranhão, informou a situação aqui, e o secretário nacional da Defesa Civil, o coronel, que é o responsável pela Defesa Civil, já entrou em contato com o secretário Raí, já se prontificando em passar todas as informações para que a Defesa Civil Nacional esteja presente na enchente aqui em Pedreiras. Então, isso mostra o compromisso, a determinação, e todo o trabalho que está sendo desenvolvido apenas nesses 60 dias de governo aí da prefeita Vanessa Maia. Bom, nós estamos aqui no Balneário da Caema, os comerciantes já estão retirando as suas coisas, mas nos próximos dias nós estaremos mais desabrigados, ali o pessoal do Matadouro ficar em alerta, o pessoal da Rua do Campo da Boiada, e a gente está aqui, o poder público com toda a sua estrutura, o setor de transporte com bastante carro aqui para fazer a logística, a Secretaria de Assistência Social dando todo o apoio, fazendo o cadastro das famílias, e a nossa missão é essa, é minimizar os impactos. As famílias já estão sendo direcionadas para os abrigos da prefeitura? Inicialmente, é só os barraquinhos da Caema que estão retirando seus pertences, né? E como eles têm um outro local, geralmente não moram aqui, eles só levam os seus pertences para as suas casas. Hoje pela manhã, nós fomos surpreendidos, se bem que já estava sendo feita a ferição do Rio Mearim, pelo nosso coordenador da Defesa Civil, o RAI e Brito, e fomos acionados com o Departamento de Transporte para que assim pudesse fazer a logística da mudança dos comerciantes aqui da barraca da Caema. Gaúcho, como que está a assistência da Secretaria de Infraestrutura para as primeiras famílias desabrigadas? Bom dia! Desde as primeiras horas da madrugada, estamos aqui com toda a equipe da infraestrutura dando assistência e apoio para a Defesa Civil.